Olá pessoal! Bem-vindo ao canal Cristal Águas Marinhas, nesse vídeo de hoje, iremos falar sobre Lívia Andrade, que posa com uma roupa discreta no tom escuro, e uma bolsa vermelha, com o seu lindo cabelo faz charme, e posa ao subir em suas escadas. Em meio ao seu jardim ela ama fazer poses além de viagens, e dessa vez a artista pousou ao lado de uma cachoeira, usando um casaco e um boné para se proteger do frio, e aproveitando que você já está assistindo ao vídeo deixe o seu like e sua opinião, vejam como este lugar é lindo. Lívia Andrade exibe um look que marcou presença na festa da Simária da dupla, Simone e Simária. Pra quem ainda não está sabendo, Lívia Andrade mudou de emissora, no caso a Band, onde ela iria apresentar o programa Música Mix. Porém a Band não aprovou o programa, de Lívia Andrade por falta de qualidade, mas parece que vai ficar em segundo plano para a emissora, o programa seria exibido 4 de junho, porém ainda não foi ao ar. E aí o que acharam, esse programa ainda tem chances de ir pro ar, deixe aquele like pois sempre trazemos novidades até a próxima.